Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ziegfried. Neste vídeo vamos de pancadaria com o game Final Fight 2 do Super Nintendo. Vamos ver se a gente consegue zerar. Então vamos partir para a porrada. Do início do jogo aí galera. Vamos lá, curtir. Agora vai ser porrada até umas horas. Final Fight 2. Vamos puxar a fã aí. Agora a gangue voltou. Ia não ser inglês. Vamos por aí mesmo. Ajuda de Hagar. Alô? Esse é o maior Mike Hagar. Mike, sou eu, Mac. Sei lá o nome dessa mulher. A gangue de Pináped. O quê? Pirou agora o radar. Vou chamar um camarada aí. Pegou o Zé dele. Sei lá como é o nome desse bicho. O Odon ficou pegando fogo agora. Eita, massa, galera. Final Fight 2. Vamos lá. Hagar mesmo. Hong Kong. Media. Vamos lá, galera. Primeira fase. Aí, a cruz foi apanhada. Eita. Espera aí, meu filho. Não é assim que você pela o couro do carneiro, não. Nossa. Toma, Toma. Toma, Toma. альной. Caramba, empurrada! A galera que se julga aqui, a partir da terceira fase, nas duas primeiras fases, eles dão muito itens de vida, pontos, mas a partir da terceira, a partir da quarta, aí começa a escassez de itens, aí é onde o bicho pega. É assim que torna o jogo mais difícil, né? Esses camaradas são rápidos, não é? Pelo menos se eu matei agora, olha, está caindo. Olha, os caras escapam. É isso, rapaz. Olha, rapaz. Estou com quatro vidas, não é cinco não? Você começava com cinco? Essa música é clássica, né? Vamos ver esse jogo. Uh! Bora! Paca! É paca não! As armas do senhor é mó mentir. Boa! e o 3, no final fase 3, elas são bem melhores do que as armas preferi ir na mão mesmo olha, tem uma vidazinha mil pontos, 10 mil pontos na verdade tem que ser... mas ignora isso mesmo aqui vai agarrar o camarada e sentar sentada, sentar sentada, entendeu? principalmente nos chefão vou chegar lá, vou dar uma voadora não morreu? vai ver vou chegar aqui vamos lá galera o chefão agora, não sei lá Nossa, o bicho sai pulando, né? Tá fechado, hein? Tchuuu... 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 Na última fase, meu irmão, são perigosos. Vamos lá. Olha que dói. Adorecei nada dessa parada aqui. Aqui, uma Coca-Colazinha. Coca-Cola até no jogo. Ah, dois exonando. Estou até cedo. Opa. Vou lá, dois exonando. Estou até cedo. Opa. Oh, é muxo? Ah, o malvejento é nóis. pra gente conseguir ganhar mais vidros no comecinho, melhor, porque no final vamos precisar Eita, ela tá suave, cafézinho pra nós Beleza! Vamos lá! Alei! Beleza! Aeroporto! Não tem nada! Vai lá, macho! Vai lá, mãe! Vai lá, macho! Toma! Não consigo tirar o sanguezinho até nosso! Vai lá, macho! Não tem nada, macho! Não tem nada, macho! Vamos lá! Tá, atério! Gente, adoro! Tá, atение do ro turco! Não tem nada! Tico vai lá! Saberar! Tico! Minha tema drama! Fala da mãe, cara Olha Não é? Não disse, mas que se... Chegou a mãe Morreu Não é? Não é? Não deu Não deu Não deu Não deu Ele Não deu Fred aí! Olha! Rapaz! Não é ainda! Deixa eu ensinar boas mãos... É... ... 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 E ai! Ai não, ai não. Não, não, não. Vai lá, mãe, velho. Não, tá. Ele tem de cura, que não é o que ele vai precisar. Não dá mais Valeu! Valeu! Nada! Valeu! Vai bater na torre! Vai lá mesmo! Valeu! Vamos subir um levadozinho! Quebra na galera aqui! Olha! Valeu! Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! Vai! 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 Moro no Mosque. Tira lá. Pressão. Uou! Tira lá. Tira lá, mano. Cabe de pegar ela. Vida aí, galera. Olha, meu irmão. Pela madrôa! Tira lá. Tira lá, mano. Tira lá. Tira lá, mano. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso, macho? É isso, macho! Olha, mano! Não dá alguém? Ele! Opa! 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 Descer do teto do trem... O metrô sei lá que paralécio... Olha, estou no metrô ainda, no trem, né? Opa! É um palhaço! Vamos, vamos, vamos! Que mal! Boa! Ah, eu tenho agora! Round 4, clear! Bom stage! Ready? Start! Eita papai! Assim? Não é, né? Só vai pegar nesse que vai pegar um pouco. Ah tá! Vem! Vou pegar a mão! Não entendi não, mas tudo bem! Vamos lá! Pra Itália agora! Vem! 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 Vamos abaixo! Vamos lá! Peguei o cara. O arma agora para o elevador. Peguei o cara. o jogo não deixou pegar o fogo o chefão aqui é chato o rolanders esse cara parece o cara do que tem um personagem que tem um Street Fighter vamos lá vamos lá olha lá vai dar tinta olha 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 vai chegar agora vamos lá sei quantos se voar agora dele ah olha vai vai Olha! Olha! Olha a nova mão! Olha a gun! Caramba! 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 olha eu não comecei nem a jogar as bombas dele cuidado olha não cuidado ae e de dorm no 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 . E aí uma vidinha, quase cinco concluída Roller Blade on the ground Chefa a última fase aqui galera, eu acho Eu checo um out com um samurai, olha o que ele falou, checo um out com um samurai, olha o que ele falou Está pronto! Olha só! Eu vou te dar um barilhão! Eu vou te dar um barilhão! Eu vou te dar um barilhão! Vou entrar na residência do chefão aí. Não vai nada, eu acho. Eita! Eita! Semoga! Se ele para cima, precisa não ficar claro, tá bom? Ah, eu acho. Caralho! Ah, dá uma mãe, mano. Homem! Ah! 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 Olha, o Synthes aqui é todo escondido, mano. Agora eu tô me tocando. Que mal cuidado. Eu tô puxando nem a tensão de pisa, na verdade. Vai! Moe! Não é? Peguei o Gaia. Agora... O que que eu fiz, eu sei. Vamos perder a vida, né? Fala com isso. Vamos perder a vida, né? Não! 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 тр pick. Bom! Olha... Olha... Haha... Eita... esse cara não vai dar um relógio ai 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. de Yandori uuuul beleza vai Ah, mesmo angústia, né? Esse beirãozinho... Acabou, é, esse beirãozinho... Acabou, é, esse beirãozinho... Eu vou te ver, esse beirãozinho... É um arco-fícão, eu vou te ver, esse beirãozinho... E aí, eu vou te ver, esse beirãozinho... E aí, eu vou te ver... Eu vou te ver... Eita! Eita! Ah, isso dá! Está dando muita voadora. Olha! Olha! Ah, ele solta mais! Vamos lá! 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 Olha! Vamos lá! 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 Anich. Tchau, Anich. Eita, agora. Ai, eu vou falar da mãe. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. O que é que eu pulei, hein? Koyama! Vou com esse cara aqui O Carlos Eita, pôquerina! 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 Chega! Opa, toma, toma Ai ae, macho. Ai 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 Ah! Boa! Ah, os caras precisam morrer. E aí Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. 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 O que é isso? O que é isso? Opa 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 É o pai dela que está preso Opa 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 Opa